forçasse ainda mais essa característica diversa do GEPALI. Olá, meu nome é Bruna, eu sou pedagoga formada pela Faculdade de Educação da Unicamp, me graduei no ano de 2023, sou da turma 0 e 18, eu sou no GEPALI desde o ano de 2019, participando de alguns projetos, alguns eventos, em especial na identidade visual do grupo, na produção de vinhetas, na produção de vídeos, e nesse ano, que nós completamos 10 anos de grupo de pesquisa, eu recebi o convite para, junto com a equipe de comunicação, reformular a logomarca do grupo. A logo do GEPALI já foi representada de algumas formas diferentes, através de uma rede, através de conexões, através de mãos entrelaçadas, para configurar exatamente o conceito de pesquisadores conectados. E daí tivemos o nosso ponto de partida, para começar a elaborar essa nova logomarca. E a nossa intenção era preservar esse conceito de conexão. E a forma que a gente encontrou para essa representação foi através da forma circular. Eu parti dessa imagem, que é uma ciranda, e nós passamos por diversas ideias, diversos desenhos, até chegar à versão final. Nós sempre voltávamos para o grupo, para discutir coletivamente, para refletir juntos sobre o que cada desenho, o que cada imagem representava para cada um dos integrantes. Em paralelo a isso, um complemento à identidade visual do GEPALI, foi a paleta de cores, que tradicionalmente trazia o amarelo, o laranja e o vermelho. Eu incluí nessa paleta a cor vermelha escura, mais terrosa, para evidenciar essa característica diversa do grupo. Já com a logo pronta, pensada, fechada, nós precisávamos partir para a tipografia, para a identificação do nosso grupo, o GEPALI. Pensamos em algumas tipografias que remetecem ao continente aplicando, mas sem ser nada estereotipado, sem ser nada literal. Nós chegamos a uma versão simples, que conversava, mas nós queríamos ainda algum elemento que nos levasse à ancestralidade, reforçasse ainda mais essa característica diversa do GEPALI. E veio aí, então, a ideia do símbolo Adinkra, da Sankofa, que é a representação desse pássaro com a cabeça voltada para trás, e que traz consigo inúmeros significados. Entre eles, um que dialoga diretamente com o nosso grupo de pesquisa. Esse pássaro tem a cabeça voltada para trás, para o passado. E com o passado, nós entendemos o presente e podemos ressignificar, podemos modelar o futuro. E essa representação, a gente trouxe para a letra G do GEPALI. Foi um longo e dinâmico caminho até a gente chegar nessa locomarca. E eu espero, de verdade, que ela faça jus à representação desse grupo de pesquisa e dessa comunidade GEPALIana. GEPALI.